O cenário é este, de seca, mas não era isso que seu Rinaldo esperava. No começo do ano ele plantou 7 hectares de milho na esperança que a chuva caísse por aqui e transformasse a paisagem. Em abril foi muito bom, não chuva, e quando chegou já o mês de maio, aí já foi sofrimento total. Sem chover, e não choveu dali por diante, vocês comprovam. O local é o sítio Salgadinho, que fica no 2º Distrito, área rural de Caruaru, no Agreste do Estado. Mas essa é a realidade de várias comunidades da região. A falta de chuvas castiga quem tira o sustento da atividade rural. É difícil para a gente continuar numa luta dessa sem uma ajuda de um governante, de um governo. Mas na natureza, nada se perde. E seu Rinaldo aproveitou e guardou o que pode para fazer silagem e alimentar o gado. Só na região Agreste houve uma perda de 80% nas plantações de milho e de feijão. De acordo com o IPA, desde o mês de agosto começou o período seco, que deve durar até janeiro. Mas as notícias não são animadoras. Ainda de acordo com o Instituto Agronômico de Pernambuco, os impactos por conta da estiagem devem piorar nos próximos meses. Foi bastante esperançoso. No início do ano caiu um volume de água, mas quando chegou no período suvoso daqui do nosso município de Caruaru, que compreendendo os meses que vai de abril a julho, essa chuva praticamente cessou. E isso comprometeu a produção agrícola. O milho, o feijão, infelizmente, ficaram sem colher. Uma luz no fim do túnel ainda é o programa Garantia Safra, que garante o reembolso para quem teve perdas acima de 50% do plantio. Nesse momento foi realizado um laudo de perca no município. Esse laudo é proveniente de um programa chamado Garantia Safra, onde os agricultores estão inclusos no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Eles vão receber um benefício de um valor de R$ 850 parcelado em cinco vezes de R$ 170 por mês. Esses agricultores são oriundos da agricultura familiar de baixa renda. E isso vai tentar amenizar ao menos o investimento com os insumos que eles tiveram em campo. Mas o homem do campo se vira como pode. Alguns já começaram a vender parte do rebanho para diminuir prejuízos. Eu sei que a esperança do agricultor é chegar ao mês de março e com muita chuva. Então é o tempo que a gente planta e se não faltar o molhado também a gente lucra. E enquanto os meses de chuva não chegam para dar mais esperança aos agricultores, resta esperar e pedir que o inverno do próximo ano chegue bem mais cedo. Obrigado. Obrigado.